Vejo um rei destronado pela dor E amargurado os seus tormentos Pois profetizais a luta e temor Que eluncipam no inferno a lar Vejam os meus anjos e legiões Dos meus principados rei Renasceu aqui meu filho Nos escombros do tormento Foi gerado do meu sabor Levo o gene do antigo amor Das altitudes como abredejamento De uma luz solar que aprofundara em meu abismo E tudo que eu plantei Durante um tempo escuro e sem esperança Vai germinar e nascer com a minha eficiência Para continuar lutando Pois o guerreiro do inferno Escaparás da sombra do altíssimo Pois o guerreiro do pará O rei destronado pela dor E amargurado os seus tormentos Das altitudes como abredejamento De uma luz solar De uma luz solar que aprofundara em meu abismo E tudo que eu plantei Durante um tempo escuro e sem esperança Vai germinar e nascer com a minha eficiência Para continuar lutando Pois profetições a luta e temor E nascer com o inferno E nascer com a minha eficiência Que emoção Amém.